No VEDA de hoje, vamos conhecer uma das versões mais minimalistas de O Hobbit. Olá, Tolkien Talkers! Hoje vamos conhecer a edição especial de 75 anos de aniversário de O Hobbit em sua versão de bolso. Mas antes de começarmos, já deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos conhecer então essa inusitada versão de O Hobbit? Vem comigo! Eis o Pequenino. Literalmente. Lançada em 2007 pela HarperCollins, essa é a edição Pocket de The Hobbit, feita especialmente para seu aniversário de 70 anos do primeiro lançamento. Como é de padrão, ela contém uma sobrecapa, a famosa Dust Jacket, e é tão pequena que faz as sobrecapas de outros livros parecerem forros de mesa. A jacket contém a clássica arte original do Tolkien, feita para a capa do livro, assim como sua versão original, e um grande selo, pois essa é uma impressão de 2012, marcando 75 anos desde o lançamento original. Fora isso, em diversas outras coisas, essa edição tenta ao máximo se aproximar da original. Retirando a jacket, temos diversas informações nela, inclusive sobre a editora. Notem que minha edição, mesmo eu falando que foi lançada pela HarperCollins, é da Hilton Muffling. Isso é porque as duas editoras lançaram esse livro em conjunto no Reino Unido e nos Estados Unidos. E uma convidada ilustre vai nos mostrar especificamente a edição da HarperCollins para vocês. Olá, Steve. Então, vou-vos mostrar agora a edição original da HarperCollins dos 75 anos de Hobbit. Esta edição foi lançada a 27 de outubro de 2011, um ano antes de o Hobbit fazer 75 anos, em 2012. Tem também dust jacket. Capadura de tecido verde. Tem 11 centímetros, 15 centímetros e 3 centímetros. Vamos aqui abrir os mapas. A perfácia. Ilustrações. Índice. O papel é uma folha mais grossa. Passa, então, outra vez a palavra. Valeu, Inês! Continuando com a edição em mãos, temos diversos comentários sobre o livro na Jacket, além de sua clássica sinopse. Mas, indo para o livro, o temos com uma linda capa em papel tecido verde, com letras douradas apenas na lombada. Clean como tem de ser. E ele ainda tem o tamanho semelhante a outra edição da Hilton Muffling, a Enkoro, que fiz resenha anteriormente aqui no canal, e o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Certamente ficam lindos na estante. Abrindo, damos de cara com o mapa de Thror, como já conhecemos, e por estar em tamanho bem menor, fica com uma ótima resolução para visualização. Continuando, temos o clássico desenho do Smaug com o título, a lista dos livros publicados, o título padrão dos livros do Tolkien. E começamos, enfim, com as informações editoriais e o índice do livro. Após os dois índices, temos os prefácios e, enfim, começa The Hobbit. O texto daqui em diante é o mesmo da edição revisada, alterado apenas para adequar a continuação em O Senhor dos Anéis. As ilustrações, assim como os mapas, por estarem em plano menor, ficam lindas por conta de sua alta resolução. As ilustrações, assim como os mapas, por estarem em plano menor, ficam lindas por conta de sua alta resolução. Agora, um grande adendo a essa edição, e exclusiva dessa aqui, da Hilton Muffling, é que logo ao fim do texto do Hobbit foi inserido o primeiro capítulo de O Senhor dos Anéis. Deveras é um baita adendo. Não me recordo de nenhuma outra edição de um livro de Tolkien onde há um sneak peek do livro seguinte, mesmo esse sendo um livro que já conhecemos de longa data. Pode ser um ótimo presente para quem ainda não conheça a obra. E, finalizando, o livro vem com um mapa de Treva Mata em sua contracapa. Detalhe que este está com a fonte na cor azul, assim como o próprio Tolkien gostaria que fosse. E também como está na nossa edição brasileira do livro. E, novamente, por conta de sua alta resolução, ele fica lindo visto em um livro deste tamanho. E ele ainda pode ser facilmente encontrado em grandes sites, como a Amazon, por volta de 100 a 120 reais. E, certamente, contém um charme que poucas edições tem no catálogo de colecionadores de Tolkien. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não fez, já deixa aqui embaixo o seu like, comente. Também me diga o que vocês acham dessas versões inusitadas de bolso, minúsculas de livros grandes. E ajude e contribua com o canal também, sendo um legendário, ajudando a legendar os nossos vídeos em inglês. E contribuir para que o TT atinja fronteiras ainda mais longínquas. Ou contribua também, sem custos adicionais nenhum, comprando livros pelos nossos links do TT na Amazon. Ou com doações, sendo um dos nossos padrinhos aqui no canal. E todas essas informações estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. E, claro, junte-se também ao nosso grupo de discussões lá no Facebook, o Dragão Verde. E venha bater um papo conosco. Vou, então, mais uma vez, ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.